Victor's Moda Masculina, você tem a linha casual, a linha social, a preços muito legais. Já começa aí a comprar o seu presente de fim de ano, porque os preços estão irresistíveis. Marcelo, e a concorrência, como é que fica? A concorrência vai ficar meio... Preocupada? Um pouco. É mesmo? Um pouco. Camisa Mangalonga Social, Marcelo, vários colarinhos. R$ 9,90, vários colarinhos, cores, mais de 30 cores aí. Vem aí escolher. Já presente de Natal, vem usar o seu décimo terceiro. Vem aqui, compre o seu, agora se é terno, eu vou te passar três preços muito legais. Terno em modal, olha só, cores super bacanas. Olha, nós preparamos, todo mundo já conhece essa fibra nova, que é um terceiro de modal. E o caimento a gente não precisa nem falar, excelente. Agora esse preço é imbatível. Fala pra gente. R$ 129,90. É bem legal mesmo. Tem parcelamento? Até 10 vezes sem juros. Tá certo. Venha buscar o seu agora. No cartão. No cartão? No cartão. Tem outras formas de parcelamento? Com parcela mínima de R$ 50,00. Tá legal. Dá uma olhada ali no terno em microfibra. Pra você que procura, também são várias cores. O precinho aqui tá bem pequenininho. R$ 99,90. Show, Marcelo, parabéns. Vários preços caimento Victor, que muita gente já conhece. Claro, venha conferir. Os clientes que já prestigiaram a loja já conhecem o caimento na nossa roupa. E a conseqüência própria, certo? Preço. Preço, muito bacana. Agora, olha só o que nós separamos aqui pra você, você não vai acreditar. Terno tropical importado, microfibra, risca de giz, elegantérrimo. Marcelo, passa o preço. Não, eu vou deixar você passar isso. Não, passa você. Não, pode passar. Ou então eu vou passar, porque você não vai acreditar. Essa foi uma promoção que nós preparamos só pra você, cliente. Dá uma olhada no acabamento. Posso desabotuar? O que você quer? Olha, dá uma olhada nesse acabamento aqui. É Victor's, todo forrado, impecável. Você vai pagar R$ 69,90. Nem eu acredito neste preço. Tem parcelamento, tem a linha Casual. A loja é absolutamente impecável. Avenida Paulista 2001, loja 25. Shopping D, o telefone aqui? 3313? 1041. Pra qualquer compra, você pode pagar em três vezes sem juros. Pra pagar em dez vezes sem juros, você tem uma parcela mínima de 5. Legal. Em Guarulhos também, no Shopping Internacional de Guarulhos e ABC Plaza, lá em Santo André. Tudo isso é Victor's pra você. Aproveite.